Olá, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário e esse é um curso voltado para as crianças. É um curso super divertido. Peraí, acho que tá meio chato, né? Ah, agora sim tá mais legal. Como eu estava falando, meu nome é Edgar, eu sou médico veterinário e aqui nesse curso você pode me chamar de Tio Edgar. Olha, você vai gostar também do meu canal no YouTube, o canal ANP Dog. Confere lá, você vai aprender muitas coisas sobre a alimentação do seu cachorrinho. Você vai ver que o seu cachorrinho pode comer muitos outros alimentos que talvez você nem imagina. Olha, nesse curso você vai aprender 5 coisas para deixar o seu bichinho mais feliz. Pode ser que seja um cachorrinho, pode ser um gatinho, uma tartaruguinha, peixinhos assim, hã? Se você fizer essas 5 coisas, eu te garanto que o seu bichinho vai ser mais feliz. E você também. E quais são essas 5 coisas? A número 1 é o seu animal não pode sentir dor. A número 2 é seu animal não pode sentir desconforto. A número 3 é seu animal não pode sentir nem fome e nem sede. A número 4 é seu animal não pode ficar preso. E a número 5 é que seu animal não pode ficar com medo. E aí vamos ter uma aula para cada um desses 5 pontos. Se você fizer essas 5 coisas, como eu já disse, seu animalzinho vai ser muito mais feliz. Vai ficar muito grato e vai demonstrar um profundo amor para você. Ainda eu vou te ensinar a desenhar diversos animais no curso. Vocês vão ver que desenhar não tem nenhum segredo. E é justamente isso que vamos fazer na nossa próxima aula. Eu vou te ensinar a desenhar um cachorro. Seja muito bem-vindo à Escolinha do Jovem Veterinário. Um abração para vocês, pessoal. Se divirtam bastante. Tchau, tchau.